Jovem do sétimo ano, nós estamos aí para mais uma videoaula para falar hoje sobre volume e capacidade em relação à transformação de unidades devido a algumas dificuldades de alguns alunos, já que quando eles pegam determinadas questões, ele dá a medida em metros ou decímetro ou centímetro e ele perde a capacidade, então a unidade padrão de volume é o metro cúbico, então ele tem múltiplos e submúltiplos, os múltiplos quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, já os submúltiplos decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetros cúbicos, os múltiplos são unidades maiores do que o metro, os submúltiplos são unidades menores do que o metro, e você tem aquele padrão, né, de que se você andar nesse sentido, para lá, andar para a direita, você vai multiplicar, se você andar para a esquerda, você vai dividir, cada casinha dessa, é um 10 elevado a 3, então cada casa dessa é um 1 acompanhado de 3 zeros, né, então se eu ando duas casas, um 1 acompanhado de 6 zeros, certo, então você aumenta a sua quantidade de 0 para cada casa, então aqui eu tenho dois exemplos, para transformar de decâmetro cúbico para metro cúbico, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar, então no caso aqui, eu estou em decâmetro, eu estou aqui e quero chegar aqui, então você vai andar nesse sentido, certo, então se eu ando nesse sentido, eu vou multiplicar, vezes 1, como eu vou andar só uma casa, então vou colocar 1, 2, 3 zeros, consequentemente, 2 vezes 1.000, 2.000, então vou ter 2.000 metros cúbicos, né, facinho, facinho em você fazer a transformação, e aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho 400.000, eu estou em centímetros, eu estou em centímetros e quero chegar em metro cúbico, então eu estou nessa posição, vou andar uma, duas casas, se eu ando nesse sentido, então eu vou dividir duas casas, então 1, 2, 3, da primeira casa, 1, 2, 3, da segunda casa, então 6 zeros. Cada zero daqui, ó, igual, eu posso cortar, consequentemente, ainda sobrou um zero, esse zero, você não vai fazer a divisão, basta você deslocar a vírgula, a vírgula como se estivesse aqui, ó, nesse último zero, e ela voltasse uma para cá, porque ela está voltando, então você vai ter aí, no caso, 0,4 metros cúbicos, facinho, facinho, né? E aí, você agora vai envolver capacidade, ó, elas têm relação? Com certeza elas têm relação, porque eu posso transformar uma unidade na outra unidade, então, essa capacidade é nada mais do que a quantidade de líquidos que eu consigo colocar no volume de um determinado recipiente, então, o volume é esse espaço ocupado, e a capacidade é quanto eu posso colocar dentro desse volume, e a unidade padrão para capacidade é o litro, assim como no volume, ele tem os múltiplos, que é o quilolitro, que é o quilolitro, que é o quilolitro e decalitro, e os submúltiplos, que é o decilitro, centilitro e mililitro, então, só que aqui não está elevado, então, cada espaçozinho que esse daí só vale 10, viu? Então, se eu estou aqui, ó, 2 hectolitro e litro, eu vou andar uma, duas casas para a direita, então, vai ficar duas vezes, cada casa é um zero, então, um zero, dois zeros, porque são duas casas, duas vezes 100, 200, pronto, ó, está transformado, 2 hectolitro, corresponde a 200 litros, e eu tenho aqui 300 mililitro, mililitro está nessa posição, então, vou andar uma, duas, três casas, então, três casas, eu tenho um, para cada casa é um zero, então, um, dois, três, corta, corta, sobrou um zero, então, desloco a vírgula uma vez, então, vai ficar 0,3 litro, 300 mililitro, corresponde a 0,3 litro, né? Esse mililitro é aquela mais conhecida, né, da unidade de capacidade, é quando sua mãe, por exemplo, manda você tomar 5 ml de xarope, né? Então, esse mililitro, esse ml que ela diz, é justamente os mililitros, e o desafio aqui, é justamente você transformar 3 metros cúbicos em litro, E aí, você precisa relembrar daquela velha relação, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então, se você está em metros cúbicos, basta você transformar para decímetro cúbico, que você vai ter justamente a relação, porque cada decímetro cúbico é a mesma quantidade de litros. Então, ó, eu estou aqui em metros e quero chegar em decímetros, então, vou andar para a direita, então, vou pegar 3 vezes só uma casa, então, 1, 2, 3, 0. 3 vezes mil dá 3 mil decímetros cúbicos, mas cada decímetro cúbico é a mesma quantidade de litro, então, vou ter 3 mil litros, certo? Então, transformar volume em capacidade é moleza, basta eu ter essa relação, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, espero que vocês tenham relembrado, e essas relações vão ser aplicadas justamente, por exemplo, em questões de piscina, por exemplo, ele vai dar em metro, vai dar em decímetro, geralmente é em metro, e ele pede a capacidade dessa piscina, então, pedir a capacidade é pedir em litros, e como ele deu em metros, então, você tem que achar o volume, fazer a transformação, e aí, depois, você encontra essa capacidade. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima!